BMW M2 com o motor N55 até o momento da gravação desse vídeo era uma pérola esquecida no mercado para quem gosta de carros com desempenhos extraordinários e também nós somos pioneiros na programação desse carro desde o seu lançamento aqui no Brasil estamos com mais um exemplar, fizemos bastante serviço aqui vamos revisitar o projeto e vamos falar um pouquinho mais da M2 mas antes, se você é novo aqui no canal e você gosta de BMW e de M2 considere agora se inscrever e ativar as notificações e também não esquece da curtida porque ela ajuda muito com o crescimento aqui do canal vem com a gente! então primeiro vamos começar analisando o exemplar que nós temos aqui que na minha opinião pessoal pelo menos é a configuração perfeita BMW tem que ser preta com as rodas diamantadas e aqui a gente está falando de uma M2 então o que a BMW faz nesses carros é um upgrade estético e também funcional principal característica da M2 são as caixas de rodas avantajadas com essa traseira musculosa, grande, carnuda ela não é só estética na verdade como a gente tem um aumento de bitola traseira todo o trem de suspensão traseira desse carro é herdado lá da M3 eles aproveitam e completam com as curvas do carro aqui para casar com esse aumento de bitola traseira mesma coisa na dianteira, também os kits de body kit aqui dos para-choques também mais avantajados enfim, duas portas é um coupé perfeito que estava em extinção e agora a BMW voltou atrás e vai lançar agora uma versão atualizada desse carro apesar de que os renderings não são tão elegantes como essa versão aqui vamos lá pra frente, vamos falar do motor agora N55 da M2 visualmente os indícios essa tampa de motor com o Powered by M e um design diferente aqui na parte do intake o N55 sempre foi um motor delicado problemático para a gente trabalhar com preparação são diversos setores desse motor que a gente tem que tomar cuidado principalmente carros com mais idade com uma quilometragem já rodada há alguns anos aí em cima do carro em alguns sistemas como por exemplo o sistema de ignição entre outros o que a BMW fez aqui no caso da M2 é fazer algumas melhorias do sistema desse motor para adequar o N55 para um carro que tem pretensões para ser utilizado em pista e esse carro foi utilizado em pista das principais modificações que a BMW fez aqui no N55 da M2 estão os internos forjados virabrequim biela o sistema de captação e lubrificação de óleo diferente nós temos também um aumento do sistema de arrefecimento de óleo e algumas modificações do sistema de admissão e exaustão são modificações necessárias para um carro que tem pretensões para ser utilizado em pista os internos forjados permite a gente aumentar potência e torque com segurança o sistema de lubrificação é necessário porque é um carro que vai pegar um gelateral grande então o óleo que está dentro do cárter costuma se movimentar e acompanhar esse gelateral no caso para você evitar com que o motor perda a lubrificação o sistema de captação é diferente o sistema de arrefecimento de óleo então para você ter um carro que tenha repetibilidade em pista para você fazer várias voltas ele foi aumentado porque o N55 originalmente já tem um sistema no mapa do motor para diminuir pressão de turbina conforme temperatura de óleo dá para modificar também isso por programação e por último os sistemas aqui os upgrades que a gente teve no sistema de admissão são melhores que o intake original e no sistema de exaustão nós ainda temos a turbina Twin Scroll com alta eficiência em baixas rotações e um sistema de escapamento muito bacana mas ainda há problemas do N55 para serem resolvidos alguns calcanhares e aqueles que a BMW não resolveu mesmo nesse upgrade aqui da M2 o principal sendo o charge pipe que ainda é de plástico e a gente tem o rompimento dele bem ali no anel na fixação dele no corpo de borboleta e o sistema de injeção de combustível que é limitado pela sua vazão a gente recebe esta M2 aqui após ela ter feito um track day para fazer uma revisão durante o track day ela encontrou o limite aqui do sistema de freio está sujeito a desgaste lembrando que aqui na Vanguard o que você geralmente acompanha aí no canal são os nossos projetos de performance mas o que a gente faz de fato aqui durante o dia todos os dias em maior volume é a parte de manutenção e revisão aqui nesse carro o que a gente fez foi o upgrade do sistema de freios partimos para pastilhas melhores ainda que as originais brando e stop tech trocamos o fluido de freio e aproveitamos o momento para fazer algumas melhorias no motor também tendo em vista o uso correto desse carro que é durante o fim de semana em track day também então o que a gente fez aqui foi instalar um kit de estágio 2 do N55 e corrigir também esses outros dois problemas que a BMW deixou no ar em relação ao charge pipe e o sistema de injeção de alta então vamos falar dos resultados dessa programação agora então essa Mi 2 vem lá da oficina com charge pipe instalado modificações de escapamento filtro em box e mapa original ainda e a gente mede aqui na roda 340 cavalos e 54 kgf de torque depois a gente instala a bomba de alta e faz a programação da central foram 5 versões nesse carro aqui e nós chegamos aos resultados aí de 380 cavalos de roda e 65 kgf de torque ainda com margens no motor mas mais adequados aí para repetibilidade em track day a gente está aqui em território de 911 carreira com estágio 2 também a gente estima aqui por volta de 420 a 430 cavalos no motor eu já falei da traseira desse carro bom, então vamos sair com a Mi 2 primeiro para fazer o assentamento aqui das pastilhas que a gente trocou e aproveitar para falar um pouquinho do que eu falei no início do vídeo que era em relação a isso daqui ser uma das pérolas escondidas aí porque o carro a gente tem aí alguns sendo anunciados no momento que eu fiz esse vídeo pelo menos fiz uma pesquisa rápida a gente está falando aí por volta de uns 250 270 mil reais num carro nessa configuração o que a gente precisa fazer é comparar com as outras duas série 2 que foram vendidas aqui no país especificamente eu vou pular a M235 e aqui vale a pena falar da M240 que é um carro que a gente recomenda há muito tempo aqui e também da versão um pouquinho mais apimentada desse aqui da M2 que é a M2 Competition então relembrando primeiro aqui na M2 com o motor N55 a gente tem um N55 melhorado a gente tem um carro na configuração original de 370 cavalos e câmbio de dupla embreagem e todo o setup todo o chão de suspensão e freio de uma M3 de uma M4 e também da traseira maravilhosa que esse carro tem a gente está falando aqui por volta de 270 mil reais no caso da M240 nós temos um carro 50 mil reais mais barato em médias com um motor melhor que esse N55 o B58 ele é superior mesmo considerando o N55 foi melhorado aqui nessa M2 pela BMW mas não tem o chão que esse carro tem e também não tem essa traseira maravilhosa que a M2 tem mais barato motor melhor só que não tem o mesmo chão e é mais feio depois a gente também precisa citar a M2 Competition que é o mesmo carro em termos de plataforma custando 150 a 200 mil a mais só que com um motor mais parrudo que é o S55 nas peças originais mais capaz mas com um detalhe se a tua intenção for fazer uma programação do S55 ela necessita de um investimento também no serviço de upgrade do Crank Hub enquanto em contrapartida aqui na M2 com o N55 a nossa necessidade é fazer o upgrade da bomba de alta que é um fator que limita o rendimento desse motor a bomba já está muito próxima da vazão máxima que ela consegue entregar e ela costuma ser capada ali por volta dos 400 cavalos mais ou menos ah e vale lembrar que o serviço do Crank Hub a gente faz aqui na Vanguard também sem terceirizar por último talvez a principal diferença entre o N55 da M2 e o S55 da M2 competition seja essa da game o ronco e felizmente pela configuração de duas turbinas lá no S55 o ronco da M2 competition da M3 da M4 nunca foi algo notável nunca foi algo bonito nesses carros mesmo com o escapamento de marca instalado aqui já no N55 já é diferente é uma turbina só e no final o N55 tem um ronco legítimo de um sense linha e é muito mais bonito e muito mais gostoso aqui não precisa fazer muita coisa no sistema de escape original enfim BMW M2 com o N55 é uma M2 tem essa suspensão maravilhosa bitola maior o carro consegue apoiar bem na curva a suspensão passa bem comunica bastante a questão aqui de asfalto é uma suspensão um pouquinho mais firme um pouquinho mais ríspida o carro com o estágio 2 ele muda completamente na verdade a gente passa pra 65 esse torque ele vem muito rápido e é um carro agora pra ser domado na verdade mas ainda assim muito divertido deixa que você respeite ele então aí senhores vídeo meu curto meio sem noção queria falar um pouquinho do projeto queríamos falar um pouquinho também revisitar esse projeto que a gente já há algum tempo vem fazendo aqui olha esse ronco é absurdo esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e essa daqui é a Avangard eu sou o Guilherme